Aê! Aê! Aê, senador, pô! Eleito, finalmente! Aê, senador... Aê, senador... Brindezinho! Brindezinho! Brindezinho dos parceiros. Brindezinho, brindezinho, brindezinho... Aê! Valeu, senador! Cuidado pro copo não rachar, hein? Passa amizade aqui não racha nunca. Essa foi sacanagem, Queiroz! Não quer, Irmão? Porra, estou feliz demais. É esse mandato que eu conquistei junto com vocês Como ele bem falou, esse grupo não racha E tá saindo pra melhorar Olha aí, ó, laranjinha na brasa Epa, delícia, hein? Laranjinha na brasa Olha o ponto, né? Que não pode também queimar demais Laranja, fala aí Vamos preservar Vamos lá Ih, rapaziada Que houve, Senado? Rapaz, perdi a hora, esqueci Não, tem que pagar a prestação Do apartamento da minha mulher Já vai dar quatro horas, pô, amanhã tem multa Tem uma mora aí em cima Ih, rapaz Quer que eu vá lá pagar pro senhor de novo? Não tem aplicativo? Não, não tem aplicativo não Não baixei aplicativo não Porque eu sou conservador raiz O negócio de aplicativo é coisa de Nutella, né? Eu prefiro método antigo mesmo Pagamento normal O Queiroz mesmo já vem pagando mensalidade dos meus filhos Faz o quê? Faz anos já, né, Queiroz? Ele é raiz mesmo Rapaz, que topa Vou ter que ir lá pagar Infelizmente eu vou ter que ir lá pagar, tá, pessoal? Controla aí o ponto da laranja pra mim Pô, eu tenho aplicativo, rapaz Tenho aqui Tranquilo, rapaz Acessa aqui no aplicativo é que eu posso pagar pra você Ninguém precisa alugar nenhum, não Entendeu? Pô, sargento, que isso? Pô, Diego Pô, se não for um valor, assim, muito inacessível, né? No caso, quanto é que é a parcela do apartamento? O valor é pequeno O valor da apresentação da casa é 16.500 Isso aí é troco, 16.500 Tipo, o meu salário, isso é uma brincadeira O que eu faço aqui, ninguém precisa alugar nenhum, não, rapaz Amiga pra essas coisas, seu Clávio Pô, que amizade Pô, o que é? Eu não quero abusar da boa vontade Você faria isso por mim? Tá feito já aqui, pô Tranquilão Esqueta a cabeça não, patrão Ah, vocês não sabem que coincidência Isso aí, ó Hoje mesmo fiz uma venda grande de chocolate lá na loja Aí, o pessoal pagou em dinheiro Olha, que coincidência O pessoal gosta de chocolate, não é não? Aí você paga aí no aplicativo e eu acerto com você aqui Com a maleta, beleza? Tô até sem mão Tá aí Tá tudo certo, toma aí Obrigado aí, patrão, obrigado Porra, então vamos voltar pro churrasco, não é não? Olha aí, mano, cadê a laranjinha? Laranjinha na brasa Vambora Espera aí, hein, queróis? Pega aí, pega aí, pega aí É, tá no ponto, né? Sargento, faz só o favor de tirar essa lava-jato daí Que tá me incomodando Isso aí pode dar problema Pô, lógico, tiro agora mesmo a lava-jato É um negócio perigoso Pra manter afastado Aí, o Assef Achou verídica a história? Hum? História absolutamente verossímil Acima de qualquer suspeita Qualquer coisa já sabe A casa de Atimbaes tá pronta Brindizinho, brindizinho Brindizinho, brindizinho, senador Senador, senador, brindizinho Uh!